E como é que vocês fazem pra não brigar ou brigar menos? Porque uma coisa é esse casal que se vê pouco, aí tem menos conflito. Agora, passar o dia juntos e trabalhar juntos, acaba gerando mais conflito. Lá atrás, quando a gente começou a trabalhar junto, a gente no começo brigou um pouco mais, depois a gente descobriu uma maneira de não brigar. Como é que vocês fizeram? Vocês têm uma estratégia? Temos. A gente briga muito. Sim, a gente... Vocês têm uma estratégia? Temos, a gente briga muito. Mas não é, assim, a gente liga os moods, a gente liga a chave. Então a chave agora é de sócio. Tipo, nós somos aqui gestores e estamos discutindo o negócio. Então às vezes eu falo mais alto, ele fala mais alto e ninguém leva pro pessoal. Ninguém, porque o foco é resolver o problema. Eu tenho o meu jeito às vezes estourado de falar, mas porque eu tô nervosa, é a cara da marca às vezes. E ele também, o dele, então gera conflito. Só que fechou a sala, meu, pego na mão, amor, vamos jantar onde? Tipo, a gente liga o mood. Vocês conseguem fazer bem isso? Cara, conseguem. A gente volta pro eixo muito rápido. Mas a gente volta também pro eixo rápido. Muito rápido. Então, por exemplo, a gente tem uma discussão super calorosa. Daqui a pouco, cara, até quem tá próximo estranha muito. Mas a gente também faz isso. A gente volta pro eixo rápido. A gente volta. Porque a gente não consegue desligar a chavinha. Mas esse é o segredo, tá? Às vezes eu tenho que falar pra ela, pô, amor, desculpa. É, não, isso acontece também. Não é 100%. Mas o voltar pro eixo é aquela coisa do não escalar. Entendi. É. Esse foi o grande ensinamento. A gente escalava muito. A gente escalava muito no começo. Então, escalava muito. Então, ela falava, eu falava. Aí ia escalando, cara. Agora não. Agora volta pro eixo. Aham. Falava. Vem aqui de volta. Vamos conversar, tal, tal. Ou de vez em quando, o que eu faço? Eu pego e fico em silêncio. Eu fico em silêncio. Ela não gosta muito, mas eu fico. Eu fico em silêncio. Totalmente em silêncio. E aí depois, ela mesma, ela vai se acalmando, tal, tal, tal. Ela, às vezes, ela sai de perto. Então, ela fala assim. Aham. Depois a gente conversa. Aí ela sai. Então, assim. A gente tem algumas técnicas, algumas ferramentas que a gente usa pra coisa não escalar. Porque esse eu acho que é o principal, cara. Eu vejo isso em alguns casais que a gente conhece, etc. É que quando a pessoa tem esse drive de escalar. Ou seja, cara, eu tenho que ter a palavra final. Eu tenho que gritar mais alto. A minha decisão tem que ser a última, sabe? Isso é a principal problemática do negócio não ir pra frente. Quando você volta pro eixo. Mesmo que você não consiga virar a chavinha do corporativo e do pessoal. Quando você volta pro eixo, fica mais fácil. Mesmo que você esteja meio magoado ali por dentro, tal, tal. Mas você voltou pro eixo, cara. Naquele terreno, dificilmente vai ter uma escala. Total.